Cachorros e gatos ingleses adoram a comidinha chamada Supreme. Em 1969 eles foram proibidos de entrar no supermercado. Então eles tentam arrombar esse supermercado. A Sainsbury's Supreme Pet Food. Eles estão tentando todo tipo de animal cunning para entrar no supermercado. A Sainsbury's é a supreme range de cat e dog food. At a Sainsbury's price. Of course, pets still aren't allowed inside Sainsbury's stores. But you are. So remember, good pet food costs less at Sainsbury's.